Vem me conhecer aqui, estamos aqui, de Curupi Tocantins, é, foi lá de Curupi lá, tá passeando por aqui, veio me conhecer aqui no posto, veio com o carro dele aí, tá aqui na Bolé, batendo um papo aqui, tranquilo, o que você achou do caminhão? Rapaz, o caminhão é excelente, rapaz, um caminhão... Fala que tá com cheiro de peito de novo, fala. Cheiro de novinho, novinho e tal, dei uma voltinha e tal, muito bom, gostei. É, gostou do caminhão aí. Muito gostoso, viu? Um dia, se Deus permitir, ser caminhoneiro. Um salve aí pra galera do Diário de Borda. Galera, um salve pro Diário de Borda. O que você achou de ter me conhecido, é igual no vídeo ou é diferente? Rapaz, é um pouquinho mais gordinho, né? O pessoal fala que no vídeo engorda, mas não, é pesado mesmo, é peso pesado, viu? Eu sou o maior magrinho, então, né? É, peso pesado. Então aí, galera, mais um amigo que era virtual no Face aí, ó, se tornou real agora, a gente já troca ideia aí, vamos bater um papo aqui. E deixou de ser virtual, mais um amigo que conheceu aí. E não passou batido aqui, então, Sergipe, ele mora lá em Curupi, tá fazendo faculdade aqui, passou aqui, tá estudando aqui, é estudante, gosta de caminhão. Limparam a bunda dele com diesel, pronto, acabou. Ah, que negócio é esse? Agora tá tudo sujo de diesel aí, não tem jeito não, né? É que eu vou no sentido figurado, eu quero ver a mãe passar um paninho, tá meio sujo de óleo, o cara gostou do caminhão, acabou, você agora, né? E é o show, né? É isso aí, valeu, galera, um abraço. Valeu, galera. E aí Obrigado.